Olá, sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal. A dica de hoje é o que é CGNAT? Se você está tendo um problema aí no seu computador, com queda de internet, com internet lenta, você não está conseguindo abrir portas no seu roteador, não consegue configurar uma câmera IP, fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar qual é o motivo e o porquê que você não está conseguindo. Antes disso, gente, por favor, dá aquela amorzinha para o canal, se inscreva no canal, deixe um comentário que eu vou responder qualquer dúvida sua pessoalmente. Então vamos lá, gente. Vou tentar explicar para vocês primeiro o que é CGNAT, tá? CGNAT, para quem não sabe, quando você contrata uma internet, não importa a operadora, você recebe um número de IP, tá? Este número de IP que você recebe, ele teria que vir desta forma aqui. Você recebe um número de IP, esse número de IP vai ser aqui como IPv4, ele tem um número, e esse número sai do quê? Ele sai da operadora, certo? Da internet, chega no provedor ali da internet, até o seu modem. Vai entrar aqui no seu modem e você vai ter um número exclusivo seu. Esse IP você consegue abrir portas, você consegue fazer um acesso remoto, você consegue fazer qualquer tipo de configuração, porque o modem está com as portas, ele está liberado, correto? Porque você tem um IP que sai de ponta a ponta, sai da operadora diretamente para o seu coteador. No caso de CGNAT, como é que funciona? Ele sai aqui da sua operadora, tá? Vem até o modem ali, o provedor, certo? Do provedor ali, só que chegando ali, em vez dele vir direto para o seu computador, para o seu roteador, eles têm um outro roteador, tá? E esse roteador vai gerar um número de IP para cada cliente. Porém, o roteador vai receber um número de IP, vamos supor que 1, 8, 6, 2, 2, 6, 104, 118. E este IP vai ser único, só que ele entra dentro desse roteador e ele é distribuído para vários clientes. O que pode ocasionar isso daí? Então, você não tem um IP só seu, você não consegue acessar o seu modem remotamente, você não consegue abrir portas, porque você vai precisar entrar em contato com a operadora para ela vir aqui no modem dela, certo? E abrir a porta para você, porque você não tem uma conexão de ponta a ponta. Aí fica complicado, você entendeu? Por quê? Porque você não consegue fazer várias coisas. Para quem tem câmera IP, esquece, não consegue acessar. Você não vai conseguir acessar seu NVR, o seu DVR aí remotamente, porque o seu IP vai estar bloqueado. O melhor dizendo, não o seu IP vai estar bloqueado, e sim as suas portas. Você não consegue fazer abertura de portas. Então, tem muita gente que não consegue configurar câmeras justamente por causa disso. Eu vou deixar um link aqui do Tecnoblog aqui. Aqui explica tudo. O que é CGNAT, por que fizeram isso, porque o IPv4 já não existe mais. Desde 2018, nós temos muito pouco IPv4. Iam fazer a implementação do IPv6, mas está lento, certo? Então, uma forma de continuar servindo todo mundo era pegar esse IP e colocar em CGNAT, porque com um número de IP você pode atender centenas de clientes. como que você vai saber se você está em CGNAT ou não? A primeira coisa é, antes de você contratar a internet, você perguntar na operadora. Você vai ligar na operadora que você quer contratar e vai perguntar se você está em CGNAT ou se você recebe um IP público. É um direito seu exigir um IP público. Porém, eu não sei se a operadora vai oferecer isso para todo mundo, tá? Depois que você confirmou que o seu IP realmente é público e que você não está em CGNAT, pode fechar o contrato tranquilo, que você não vai ter problema com configurações. Tá? Você vai ter algumas limitações de operadora no modem, mas isso aí depende de cada operadora, tá? Essa limitação no modem, quem coloca é a própria operadora. Então, no meu caso, eu não tenho nenhum tipo de restrição no meu modem. Eu trabalho aqui com a Vivo e para mim não tem nada. Como é que você vai saber se realmente você está em CGNAT ou não? Eu vou ensinar para vocês aqui de uma forma bem tranquila para vocês entenderem, tá? Então, vocês vão abrir aí o site de vocês, ou melhor, a internet de vocês, e vão digitar aí meu IP. Vai abrir esse site aqui, meu IP, correto? Antes de abrir esse site, eu vou ensinar. Para quem não sabe, tá, gente? O seu número de IP, você pode acessar o seu roteador e lá dentro você consegue pegar o número de IP. Você pode acessar pelo CMD aqui, e é só digitar aí o seu... No seu aí, CMD. Certo? Ele vai abrir o prompting de comando aí e você executa ele como administrador. Eu vou falar de uma maneira bem simples aqui para vocês. Vocês vão digitar aqui IP config, tá? Digitou aí IP config, pode digitar IP config ou IP config barral. Vocês vão conseguir ver o número seu de IP, correto? Eu vou fazer um teste aqui só para vocês entenderem. Se vocês pegarem o meu número de IP aqui, o número de IP de vocês vai ser esse aqui, endereço de IP IPv4, tá? É este número aqui que eu estou mostrando para vocês. Como é que você vai saber se você está em CGNAT? No meu caso aqui, eu tenho um outro roteador roteando a minha rede, tá? Então, é claro, eu tenho um NAT formado aqui dentro interno. Então, o número meu de IP não é este que está aparecendo para vocês. E sim, esse é o número que o meu roteador interno está oferecendo para mim. Tranquilo? Porém, se for o seu roteador direto da NET ou da Claro ou da Vivo, não importa qual operadora, vai aparecer o número ali, inteirinho, tá? Então, você vai entrar aqui, vai copiar este número ou vai deixar aqui aberto o prompt e vai entrar no site meu IP. Abriu o site meu IP, ele automaticamente vai buscar para você o seu número de IP, tá? Se vocês olharem aí, vocês vão ver que eu estou com o número de IP aqui, 192201, que é um IP fornecido pela minha operadora. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este número de IP aqui e vou conferir com este número de IP que está aqui dentro. Vocês podem ver que os números aqui estão diferentes, tá? No meu caso, este teste é de propósito para vocês entenderem. Então, ele está me oferecendo aqui este número de IP e é diferente deste número de IP que está aqui dentro. Então, eu estou em CGNAT, tá? Lembrando, este é um teste para vocês, meu IP é fixo, é só para vocês entenderem. No caso, se o seu IP for público fixo, não importa como ele seja, o número que aparecer aqui no site meu IP tem que ser exatamente igual ao número que vai aparecer no prompt de comando seu aí, ou dentro do seu roteador. Se este número for igual, beleza, você tem um IP público, vai conseguir abrir portas, vai conseguir fazer qualquer tipo de configuração no seu roteador. Se estiver em CGNAT, você não consegue, gente. Você não vai conseguir fazer abertura de portas, você não vai conseguir fazer acesso remoto, a não ser que a operadora libere isso para você. Eu consegui ser claro até aqui? Porque é muito simples, tem muito vídeo aí na internet explicando, eu estou explicando de uma maneira bem grossa para vocês entenderem, tá? Bem genérica aqui, ele é bem mais complexo do que isso que eu estou explicando, porém, para vocês fazerem o teste, entra no site meu IP, pega o seu número de IP, se for igual, tranquilo, IP público. Se for diferente, você está em CGNAT. Aí, meu amigo, infelizmente, é só você entrando em contato com a sua operadora, e lá dentro da sua operadora, você vai conversar e negociar para colocar um IP público para você. Explica que você tem câmera, que você trabalha com servidor, que você tem jogos, já tem que acessar outros servidores, e você precisa de um IP público. Gente, espero que eu tenha sido claro até aqui. Se vocês não entenderam alguma coisa, é só deixar no comentário aí, que eu vou ajudar você sempre pessoalmente, tá bom? Que Deus te abençoe, que vocês tenham uma ótima semana. Um abraço. Tchau, 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 tchau.